Com a cidade e também a região. Faça um vídeo, mande pra gente. Nós iremos atrás das respostas pra você. E a gente começa o programa de hoje falando sobre violência. Imagens de um circuito de câmeras de segurança mostram a ação de marginais menores de idade. Um adolescente de 15 anos foi para a Fundação Casa após roubar esse supermercado no Jardim São Francisco. O assalto aconteceu na quinta-feira. Seus dois comparsas conseguiram fugir. Um já está identificado e o caso vai ser investigado. A ocorrência, atendida pelos cabos Melo e Ricardo da ROCAM, teve início às quatro da tarde. O trio chegou a pé no estabelecimento, como a gente vê. O menor ficou do lado de fora, enquanto os outros dois entraram e anunciaram o assalto. Um deles estava com uma garruxa de dois canos e o segundo com uma faca. A gente observa que o bandido tenta abrir a caixa registradora e como não consegue, ele arranca e leva o equipamento inteiro dos dois caixas. Em seguida, os três bandidos fogem a pé. A polícia foi acionada e partiu em busca dos bandidos. Apenas um foi capturado e prontamente reconhecido pela vítima. O adolescente foi recolhido à Fundação Casa. Portanto, você viu aí as imagens. Vamos olhar de novo a ação desses marginais. Aí ele, não conseguindo abrir a gaveta, ele arranca, arranca, portanto, essa caixa registradora e leva embora. Com base nas informações, nessas imagens, então a polícia deve chegar aos dois outros autores que acabaram fugindo. O menino menor também foi preso. A gente fala agora sobre um assunto que tem dominado o noticiário, que foi a morte de um bandido que tentou assaltar um outro supermercado, dessa vez na zona norte da cidade. Mas ele se deu mal, muito mal. Ele morreu após entrar em confronto com um policial no estabelecimento Supermercado Sabrina. Bruno Henrique Musulon, de 23 anos, com extensa ficha policial, estava armado quando rendeu as vítimas e foi interceptado por um soldado da Polícia Ambiental, que conseguiu desarmá-lo. Na luta estabelecida, ele foi atingido por um tiro efetuado pela própria arma, um calibre .32. O caso foi registrado no plantão policial como roubo tentado e homicídio, e vai ficar a cargo dos agentes da DIG. O policial ambiental prestou depoimento na delegacia e acabou sendo liberado. E um ciclista ficou em estado grave após ser colhido por uma motorista, que fugiu. O ciclista Tiago Pérez da Silva, de 27 anos, seguia pela Avenida Orlando Bartosso, a tosse quando, no cruzamento com a rua Francisco Assis de Souza, no Parque do Horto, foi atingido por um veículo coça, que era conduzido por uma mulher. Com o impacto, ficou inconsciente. Ele foi socorrido à Santa Casa, onde permaneceu internado em estado grave. O caso será investigado pela Polícia Civil. Ainda na região norte da cidade, um homem foi encontrado morto dentro de casa. O desempregado, Paulo Novaes, estava caído na varanda, perto da porta da casa, sem sinais aparentes de violência. As causas da morte, no Jardim Redentor, serão investigadas pela Polícia Civil nos próximos dias. E uma idosa foi abandonada pelo próprio filho e o caso foi parar na polícia. Após denúncia anônima, uma equipe de investigadores da DDM constatou que a aposentada de 72 anos havia sido abandonada pelo rapaz, que é responsável pela mãe. Inclusive, ele recebe o dinheiro da aposentadoria dela. A delegada Graciela Ambrosio registrou a ocorrência. Nós recebemos uma denúncia e a investigação foi atrás. Descobriu que essa senhora, de 72 anos, já estava acolhida em um lar aqui da cidade. E a responsável nos explicou que havia sido acionada pelo serviço social e teria se deslocado até lá e realmente constatado que essa senhora estava abandonada, que os vizinhos aqui cuidavam dela e que a aposentadoria dela, quem recebia era um filho. E esse filho não estava utilizando esses proventos em benefício da mãe. Inclusive, foi constatado que até empréstimo ele tirou em nome da mãe. Já há um desconto também devido a empréstimo que ele tirou em nome dela. Diante de tal situação, houve o acolhimento e agora ela está sendo cuidada por esse lar. E o médico de UBS aqui da cidade acabou sendo denunciado por violação sexual. É o ginecologista Everaldo Alves Martins que atende na UBS do aeroporto e do Parque Progresso e foi condenado pela justiça em Santa Rosa do Viterbo por dois crimes de violação sexual mediante fraude contra duas mulheres. O processo que resultou na condenação do médico corre em segredo de justiça. O médico foi condenado a quatro anos e oito meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto. Apesar da condenação, Everaldo continua trabalhando normalmente e não deve ser afastado de suas funções. E os funcionários do Detran de Franca ameaçam entrar em greve na segunda-feira. De acordo com o site do Sindicato da Categoria, o Sindicaesp, as reivindicações são revisão salarial e recomposição de perdas de governos anteriores, planos de carreira em cada secretaria de Estado, respeito aos princípios da isonomia e reciprocidade, valorização e reconhecimento da carreira administrativa. Como ficarão os atendimentos a partir de segunda não foram revelados. Outras notícias durante todo dia no gsn.net.br. Para você é um abraço e até segunda-feira. Outras notícias.